Sua ideia é muito boa, tá lotada, faz holograma, mistura tudo, gente viva, holograma, animais. Tem que ter aqueles encontros épicos no pau. Sim, amor, deixa comigo, viu? Taixidores. Está garantido. Se tiver um tobogã, meia um secolha. Toro mecânico, rolo mecânico. Gravidade zero. Tirado. Vai dar trabalho. Mas a gente dá conta. Preparem-se, vem aí um prêmio multishow feito pros fãs. Tchau.